Estamos de volta. Vamos falar sobre o medo extremo de dirigir, que é igual a qualquer outra fobia. A fobia pode ser definida como um medo descontrolado, meio irracional, e que surge mediante situações, objetos, pessoas ou lugares, que nem sempre representam perigo iminente. E se este é o seu caso, confira agora algumas dicas para perder o medo de dirigir e conquistar a sua independência. Eu falo com a psicóloga Deise Rosa. Deise, bom dia. Bom dia. Obrigada. É um medo comum a muitas pessoas. É um medo muito comum. Muito comum. E, por incrível que pareça, a geração jovem não necessariamente tem fobia, mas não tem interesse em dirigir como a nossa geração tinha. Eu não vi a hora de fazer 18 anos para poder dirigir. E muitas vezes envolve esse medo, ou coisas que eu já ouvi falando da coisa do dirigir, ou porque teve alguma situação de trauma. Ou teve um acidente, ou foi um quase-acidente, ou foi pegar o carro e não conseguiu conduzir as coisas corretamente, e às vezes bateu em algum lugar, enfim, e aí isso pode travar, sim, esse medo. A pessoa com você no trânsito, aquele buzinaço, aquela coisa que te assustou, te irrita, e você fala assim, não quero mais me dirigir. Não quero mais saber disso. A gente tem uma história para mostrar, a gente vai acompanhar agora o depoimento da jornalista Ana Paula Mocelin, que após 13 anos habilitada, ela venceu esse medo de dirigir, né? E ela detalha como é que tem sido aí esse processo. Passou-se muito tempo, e eu estava na minha zona de conforto, o medo de dirigir, ele sempre me paralisou nessa área. Bom, desde pequena, na verdade, eu sempre associei o carro a uma coisa ruim, porque eu passava mal, me dava dor de cabeça, aconteceram alguns acidentes, graças a Deus, nunca grave, mas eu estava presente, então aquilo foi somando ao meu medo, né? Gerando alguns traumas, então sempre associei carro a perigo, eu achava que eu não era capaz, que aquilo era muito difícil para mim, e aí eu fui me adaptando a depender de caronas, eu então usava o transporte público, ia a pé, ia de bicicleta, né? Fui me acomodando para não ter que dirigir. E aí eu lembro que quando eu fiz 18 anos, não era o meu sonho fazer carteira, eu não queria, mas os meus pais, por saberem que se eu não fizesse naquele momento, eu ia procrastinar ainda mais, ia se tornar um desafio ainda maior, então eles conversaram comigo, me incentivaram, me ajudaram a ir para a autoescola. Eu fui, eu gostava bem mais das aulas teóricas do que das aulas práticas, para mim aquilo era um sacrifício, eu nas aulas práticas preferia mil vezes treinar baliza, que eu estava num canto, parada, numa mesma rua, do que ficar andando pelo trânsito, era tudo muito, custava, exigia muito de mim, sabe? E aí a minha cabeça, na verdade, estava sempre me protegendo, né? Sempre me dando sinal que aquilo era um perigo, então gerava mais ansiedade, mais estresse. E quando acabou esse processo da autoescola, eu tirei a carteira, eu falei, não quero mais, pelo menos não por agora, essa sensação é muito ruim, eu não quero. E aí, casou de que bem naquele período, eu também passei no vestibular em outra cidade, então a gente só tinha um carro, não tinha como eu usar o carro, meus pais precisavam ficar com ele. E aí eu ia com transporte universitário para a faculdade, então me virava muito bem com ônibus, dependia de carona, se eu queria às vezes ir para algum lugar, sair com alguma amiga, ou alguém me buscava, então eu pegava uma carona, ia de Uber, táxi. Por mais que aquilo era ruim, eu fui me acostumando com isso, eu estava realmente confortável na minha zona de conforto. Já não era um problema para mim, uma vergonha, depender de alguém. Essa vergonha, essa falta de liberdade, para mim era pequena comparada ao meu medo de dirigir, a vencer esse gigante. E isso foi, eu fui empurrando por muito tempo, de repente já se passaram muitos anos, já tinham se passado muitos anos que eu tinha tirado a carteira, e aí sim, para mim era muito impossível pegar o carro, eu teria que voltar para fazer aulas de novo. Então eu fui adiando, a rotina sempre muito corrida, trabalho, enfim, sempre encontrei as justificativas, as desculpas para não encarar esse gigante de frente. Até que, recentemente, eu acredito que com a maturidade também, Deus foi me abençoando, me iluminando para que eu chegasse nesse momento e quisesse encarar esse medo, vencer isso, eu, graças a Deus, acho que a minha fé é o meu maior combustível, que me ajuda nesse sentido a vencer os desafios. Então Deus realmente me curou dos meus traumas, e me deu a força que eu precisava para encarar isso de frente, porque eu não estava sozinha, ele ia me ajudar. E também pessoas que, né, Deus colocou no meu caminho, que sempre me incentivaram. Então eu decidi, em vez de tentar sozinha, ou pegar a ajuda de algum amigo, familiar, eu fui atrás de um profissional, que era capacitado para realmente treinar pessoas que já tinham habilitação, mas ainda não dirigiam. Então eu fui atrás desse profissional, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque ele realmente é capacitado para isso, e foi me dando a segurança, me ensinando, desde o básico, a ter não só o domínio do carro, mas o domínio da minha mente, né, dos meus pensamentos. Porque é tudo aqui, né, eu vi que eu sou capaz, sim, que eu sei dirigir, mas o que eu preciso mesmo é saber, é dominar aqui os pensamentos, ter uma mentalidade de motorista, uma mentalidade de que eu posso, que eu consigo, que eu sei, e é isso que foi o maior desafio até então. Foi trabalhar a minha mente para vencer esse desafio, para superar essa ansiedade, essa adrenalina, esse medo, né, o frio na barriga, a tremedeira. E isso é um processo que eu precisei, era eu contra as minhas próprias emoções, eu contra a minha própria mentalidade, até eu conseguir fazer uma metanoia, né, e ter a segurança para pegar o carro sozinha. Isso é um processo, né, tem sido uma longa, uma jornada de muitas semanas, de muitas aulas, mas agora que já estou no final, e já estou conseguindo dirigir sozinha, eu me sinto muito grata, e eu sei que agora, esse gigante, cada dia ele se torna menor, hoje já é um anãozinho. E isso me ensina que qualquer desafio agora que eu tiver que enfrentar, outros medos, eu sou capaz de vencer, porque eu consegui vencer esse que era gigante para mim, que era o medo de dirigir. Ai, Deus! Obrigada, Jesus! Obrigada! Ai, nem estou acreditando, é muito louco. Oi, gente, eu me chamo Ana Paula Rancelino. E recentemente... Ana Paula, parabéns! Ó, fiquei emocionada aqui junto com ela. E você aí de casa se identificou? Ela falou algo ali que toca muito, ela falou assim, ah, que ela sentia aquele desconforto, ela não queria sentir aquilo de novo, o medo causa isso, né, Deise? O medo causa e a gente foge. Daí, da situação, né? E como ela colocou bem, e aí isso acontece na vida de todo mundo que tem o medo, existiu antecedentes. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, quais foram as situações que me causaram este medo lá na minha história, que ainda estão aqui na minha cabeça. Os acidentes, o medo, as pessoas falando. Então, liste isso dentro de você para saber. Teve algo específico? Por que o carro é algo tão perigoso na minha mente? Ah, porque ele causa alguns perigos. Mas, por outro lado, ele traz também liberdade, ele traz a facilidade de ir e vir, então ele tem coisas boas. Só que, no medo, eu só foco nas coisas ruins. E aí, diante da situação ruim, é tão aversiva, tem uma ansiedade tão grande, que eu começo a fugir, isso me paralisa. E eu me acomodo no dia a dia com as caronas. O que a gente pode, né, fazer para as pessoas... Isso mesmo. A gente trabalha com o que a gente chama de dessensibilização sistemática. O que é isso? Eu vou, aos poucos, diante daquele monstro, desse objeto fóbico. Então, muitas pessoas como ela, têm, às vezes, o carro dentro de casa. Ganhou um carro, tem a possibilidade de estar dirigindo e não consegue. E não consegue sair, não consegue nem se imaginar numa avenida, por exemplo, dirigindo. Então, talvez a gente vai trabalhar aqui, o mental. Primeiro, descobrir quais são as crenças que eu carrego, quais são os traumas que eu carrego diante desse objeto fóbico, que, no caso, é o carro. E um exercício bem bacana, que é trabalhar o seu cérebro, é entrar dentro do carro, por exemplo. Se você tem essa possibilidade, entre dentro do carro e trabalhe as suas questões físicas. Nossa, só de entrar já dá uma tacardia, já começa a faltar. permaneça nessa emoção. Mas é ruim. Mas aguenta mais um pouquinho, porque ela sobe. O mal-estar ele eleva. E aí, com o passar do tempo, você vai trabalhando a sua respiração também e isso vai diminuindo. No outro dia, eu entro de novo no carro. Fico lá novamente. Eu vou ver que vou ficar um pouquinho melhor do que ontem. Mas eu aguento, fico mais um pouco. Até entrar no carro já não ser algo tão aversivo. Mesmo que isso demore dias. Mas você vai aos poucos. É um processo. É isso que a gente precisa saber. Depois eu vou ligar o carro dentro de casa. Sem sair da garagem, sem dar ré, sem nada. Eu faço só esse movimento. Ou até, não consigo. Então, volta e faz um pouco antes. Dentro do carro, você vai se imaginar andando na avenida. Fecha seus olhos. Comece a ver, por exemplo, eu caminhando em uma rua calma. Depois, eu caminhando em uma rua que tem mais movimento. Eu virando à esquerda, eu virando à direita. Eu, em uma subida, que geralmente é onde causa um desespero nas pessoas. A tal da subida. Aquela coisa da troca do pé, que não é automático ainda. Até eu me ver em uma avenida. Me ver com carros do lado passando. Isso tudo fazendo isso na minha mente. Até eu conseguir mexer o carro, dar ré no carro e fazer volta na quadra para depois eu sair. E ter uma pessoa ao seu lado. Daí depende da pessoa também. Exatamente. Isso vai deixar mais seguro? É, depende de quem. Dá muito palpite ali, já vai dar estresse. O meu pai, quando foi ensinar a minha irmã a dirigir, zero paciência. Eu olhava para aquilo e falava assim, eu não quero isso para a minha vida. Não quero isso para a minha vida. E aí, quando ele foi falar, você tem que aprender a dirigir. Eu falei assim, eu vou aprender a dirigir, vou para a escola com uma condição. Desde que você não me coloque no carro junto com você. Porque eu sabia que ele, naquele momento, era uma pessoa que não tinha paciência. Então, eu vou colocar alguém para me ensinar que não tem paciência. É dar errado. Encontra aquela pessoa que conhece os seus medos, que vai te deixar seguro. Porque, às vezes, a pessoa tem tanto medo, às vezes, ela não vai conseguir sair sozinha. Exatamente. Então, eu preciso de alguém do meu lado. Hoje, a gente tem, sim, profissionais que não estão na autoescola, que são fora da escola, que trabalham com pessoas geralmente habilitadas. Então, a pessoa tem a carteira, ela pode dirigir. Porque é isso, eu não posso dirigir sem habilitação, fora da autoescola. Mas é isso, hoje tem pessoas que têm, muitos que têm habilitação e não conseguem dar conta disso. Então, tem profissionais para isso? Ah, Deise, não conheço ninguém, na minha cidade não tem ninguém, enfim. Quem é uma pessoa que você tem confiança? Que essa pessoa, ela vai te passar segurança, ela vai acolher o seu medo. Porque o grande problema de quem não acolhe o medo é achar que aquilo é bobeira. Esse medo pode ser bobeira para mim, que dirijo para cima e para baixo, mas eu posso ter outros medos que para outras pessoas é bobeira. Então, o que é bobeira para cada um? Então, tem que ser alguém que entende que esse meu medo, ele é algo real, ele está em mim, e o medo, ele paralisa a gente. Você viu o que a Ana Paula falou, que ela falou que agora que ela enfrentou esse medo, ela é capaz de enfrentar qualquer outro medo, porque esse era o maior medo que ela tinha, né? E uma vez vencido esse medo, ela se sente capaz para outros desafios. E o quanto isso, mexe muito com a autoestima. Olha só, eu sou capaz, eu dou conta desse processo. Então, isso é rico demais, enfrentar os nossos medos quando eles são medos, e sempre pensar, esse medo, outras pessoas enfrentam? Então, pera. Então, por que ele está me paralisando? O que tem em mim que é algo que é ruim e eu preciso vencer aqui dentro? Porque a gente tem medos reais e medos que não são tão reais, né? Esse medo. A gente percebe os jovens, e acontece com todo mundo antes de dirigir. Você está dentro do carro e se imagina, quando está próximo de pegar carteira ou de aprender, você fala assim, não, mas, meu Deus, eu ia bater aqui, eu não ia conseguir. Lembra da avenida ali, sinuosa? Foi a época que eu aprendi a dirigir. Eu falava assim, gente, eu não vou dar conta de fazer essa curva, é muito estreito, você não tem a noção do espaço, né? Mas depois você vai aprender, vai pegar o jeito, né? Quando a gente está tudo com passageiro, a gente fica, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai freando junto, né? Vai freando junto. Depois, se não está no carro, você está na direção. Agora, os objetivos mudaram também, né, Deise? A gente aprende a dirigir por uma necessidade, o homem aprende a dirigir porque ele tem aquela coisa do desafio, para ele é uma questão de honra dirigir, então fica mais fácil. Mas tem homens que têm medo também e também não dirigem por conta do medo, né? Aí, às vezes, você aprende pela necessidade, você precisa ir para o trabalho. Exato. A nova geração tem Uber, gente. É. A gente não sabia o que era isso. A gente só tinha a lotação. A lotação, né? E aí, dava tanto trabalho pegar a tal da lotação que você falava assim, ah, eu vou aprender a dirigir esse negócio. Aí, qual que é o conselho para essa geração? Porque, às vezes, eles vão deixando, não estão indo nem atrás da carteira. É. Na verdade, eu diria que o conselho para essa geração também é entender, assim, o quanto, o quanto os pais está cômodo, porque aí os pais viram Uber, né? Então, o primeiro grande Uber são os próprios pais que levam, que buscam, enfim. Talvez essa coisa do sentir essa liberdade do ir e vir. Porque, por mais que eu tenha o Uber, o Uber cancela, o Uber não aparece na hora, as coisas... A questão de prestar atenção no tempo. Quanto tempo relógio eu perco, muitas vezes, tendo que utilizar esse meio de transporte. Ele é muito bom. ou ele era melhor do que os... Quem tem essa possibilidade é melhor do que outro tipo de meio de transporte. Mas, se eu tiver a possibilidade de ter um carro aqui, essa facilidade, pensando no tempo relógio, quanto tempo eu ganho do meu dia se eu tiver essa facilidade? É claro que não é uma possibilidade de todo mundo, mas, para quem tem essa possibilidade, pensar nesse tempo relógio, pensar nessa sua facilidade, você não ter que carregar um milhão de coisas que eu posso até deixar no próprio carro. Enfim, acho que são alguns benefícios. Eu acho que quanto mais tempo passar, mais medo. Mais medo vai ficar. Mais difícil vai ficar. Exatamente. E aí, porque além disso, vem associado a vergonha, principalmente no caso dos homens. Nossa, você não dirige ainda? Meu Deus, que tipo de homem você é? Então, aí, eu fico com mais vergonha ainda de contar para as pessoas que eu não tenho a carteira, que eu não fui atrás disso, enfim. Vai lá, então, se arrisca, não deixa para depois. E se você tem algum medo relacionado a trauma, um acidente anterior, tem que buscar ajuda também especializada para tratar isso aí. Deise, obrigada mais uma vez. Eu te agradeço. Muito obrigada. É uma honra estar aqui sempre. Vamos deixar a rede social, Deise. Deise Rosa, underline psicoterapeuta e clínica underline afetos. Até a próxima.